Inimigo! Solicitando o suporte do helicóptero de ataque Oi, M.E.A Construindo uma rigada Abate Unha, batida Inimigo abatido Ruim derrubado Cadáver no mundo Inimigo abatido Inimigo abatido Inimigo abatido Inimigo abatido Autorizando o lançamento de Galton Inimigo abatido Batida Minas de malha segura Antes de escolher meu barriguinho Minas de malha segura 50%